Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Power 5, então bora para o vídeo. O Power 5 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 7 de maio de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amalie G71 MP2. Suas câmeras, traseira fabricada pela Sony, frontal não teve a fabricante divulgada. A traseira possui 21 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels com um auxiliar de 5 também. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem um recurso de flash e a traseira grave em 1080p a 30fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, com uma memória interna de 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquela esquema da Bahia Líbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é 4.1, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS, GLONASS e BEIDU como sistema de localização. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria, que é o grande foco do aparelho, possui 13.000 mAh, fabricada pelo Lefone, com uma entrada de energia de 5V, 5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 330 gramas. Ele está sendo encontrado por um pouco mais de R$ 980 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficarão com o seu processador, o Helio P23, que é um ótimo processador quando o assunto é custo-benefício, principalmente na sua parte energética. Já que é um processador que gasta pouco e tem um desempenho bastante razoável chegando perto do Helio P25. Juntamente com seus 6GB de RAM, que é mais do que o suficiente para rodar o Android o dia inteiro sem você se preocupar com travamentos ou lentidões do sistema. O que ajuda muito em jogos 3D também e jogos que necessitem de um pouco mais de processamento gráfico. Suas câmeras também, seu sensor traseiro da Sony e seu sensor frontal, que não foi divulgado ainda pelas fotos que eu vi, são muito bons e mostram bastante detalhes em fotos. Já o traseiro tem uma grande capacidade de gravação, ele tem um foco bastante rápido e pega bastante detalhes no vídeo. Outro pior é seu desbloqueio facial, muita gente gosta desse recurso, prefere desbloquear o celular usando a sua face do que ter que usar a sua digital no caso. Bem, sua bateria também não poderia ficar de fora com seus 13.000 mAh e ainda com a opção de carregar ela sem fio via carregamento wireless. E assim, uma bateria dessa aliada com um processador que consome energia de uma forma inteligente, não desperdiça energia à toa, vai te garantir muito tempo de bateria. E por último e não menos importante, essa mesclagem que a Olefone fez de pegar o design mais ou menos parecido com a linha Armor e juntar com a bateria da linha Power, na minha opinião ficou até que legal, pois por ter o corpo em policarbonato com esses detalhes em o que parece ser couro, não foi divulgado ainda, mas me parece ser um couro sintético. E seu design como um todo com essas bordas que não são totalmente retas, tem essas partes na diagonal, vai ajudar muito quando seu celular cair no chão, principalmente quando ele cair de lado, que é um momento bastante crítico, que pode vir a rachar a terra. Por ter essas bordas, dificilmente vai acontecer isto. E se um único contra ficou quem não tem a entrada de fone, mas para isso tem várias soluções, e uma que eu vou indicar agora é que você compre um fone, um headset no caso, o Bluetooth, eu já fiz o review dele, vou deixar aqui na descrição, junto com o link do Olefone Power 5. É um fone bastante interessante, tem 4 funções, incluindo o Bluetooth. Mas me diz aí, você compraria o Olefone Power 5? Responde aí no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Olefone Power 5, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.